Sexy Ladies, quero ver as suas mãos voltando ao ar Quando você é o fringo do rum, é quero ver as mãos no ar Sexy Ladies, quero ver as suas mãos voltando ao ar É quero ver você dançar, cantar e as mãos ver o ar Zumba, oba dança na zumba Eu quero ver a zumba Balançar bem com a zumba Zumba, oba dança na zumba Eu quero ver a zumba Balançar bem com a zumba Épa! Mais para cima! Vengançar comigo! Escute esse ritmo! Vengançar comigo! On é partida sobre uma nova dança Um ful do roa e do roto e te meto em uma ambiência Todo mundo se levanta, se balança Diago, bebe, bebe, tu vai ver as suas mãos On é lá para te fazer dançar Dona tudo que você tá no seu ritmo, é o ar Se mexe no tempo, tudo bem Das paz como zumba Zumba, oba dança na zumba Eu quero ver a zumba Balançar bem com a zumba Zumba Vamos dançar na zumba Eu quero ver a zumba Balançar bem com a zumba 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 Eu quero ver a zumba Mais para cima Vengançar comigo! Escute esse ritmo! Eu quero ver a zumba Zumba Samba 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 De noite e dia Meninos comim Meninos também Vamos Oba do belo Eu quero verlo Palo para ver o Ha 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 Zumba Oba doce na Zumba Eu quero ver a Zumba Palo sabe com a Zumba Zumba Oba doce na Zumba Eu quero ver a Zumba Palo sabe com a Zumba Vamos! Mas para cima! Escuta esse ritmo Quero verte dançar comigo Como? Zumba Quero verte dançar comigo Zumba Zumba Zumba